Olá galera, aqui é o Pedroso, então estou vindo aqui hoje para contar para vocês como é que foi a minha participação na terceira etapa do Campeonato da Liga V em Campo Grande, que aconteceu dia 22 e 23 de setembro agora, final de semana passado, onde eu estive participando da categoria VX4 Nacional e VX3 Nacional. Na VX4 larguei bem, nas primeiras voltas disputei a posição ali com o piloto cowboy número 2, disse que umas duas ou três voltas e aí depois eu consegui abrir um pouquinho dele, liderei a maior parte da bateria, no final da bateria o Flávio Brito Jacaré encostou e acabou passando, terminei na segunda colocação, estava muito sol quente, bastante calor e exigiu bastante preparo físico dos pilotos. Depois na sequência eu participei da categoria VX3, acabei largando bem novamente, liderei boa parte da prova e aí do meio para o fim da prova encostou o Falcão e o Frangão e os dois acabaram me passando, no momento que eu na parte da Ginquene lá que tem duas divisão da pista, acabei pegando o caminho errado, tinha um retardatário na minha frente, acabou me retardando um pouco, me atrapalhando e aí passou e o gás já estava no final também, acabei tirando a mão para não cair porque o cansaço pegou mesmo, o dia estava muito quente e realmente exigiu bastante do preparo físico, eu não tinha treinado na semana anterior por conta de chuva aqui na minha cidade, acabei indo para lá não como eu queria na questão da preparação física, mas mesmo assim para mim foi um resultado muito positivo pessoalmente, fiz um segundo lugar e um terceiro lugar, foi acima do esperado. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar saúde, para mim estar participando das corridas, a minha família que sempre me apoia, minha esposa e meu filho, todo mundo, inclusive nessa etapa em particular a dois irmãos meus que me deram apoio nas inscrições lá da corrida, ao Magno e ao Marcos, meus dois irmãos, agradecer também aos meus apoiadores na temporada 2018, que é o senhor Carlos Augusto, lá da ASK Motos e Preparações lá no Salto da Guairá, ao Johnny da Moto Mendes, que é representante da JET no Paraguai e a Turbo Doratel, que é um provedor de internet na cidade de Antônio João. Agradecer de coração a eles que são os meus apoiadores nessa temporada 2018. Quero aproveitar e dizer também e aproveitar e convidar a galera para esse final de semana, dia 30, vamos estar participando lá do Campeonato Amambaense na cidade de Capitambado. É a sexta etapa do Campeonato Amambaense de Velocross. Vai ser lá na cidade de Capitambado. Esse final de semana vai ser o palco do momento lá, Capitambado. Está todo mundo convidado aí, galera. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Amém.